Será que é o Ministério da Saúde que está dizendo isso, Adriano? Boa noite. Boa noite, Rinaldo. É um levantamento feito pelo próprio Ministério da Saúde e foi coletado de 2008 a 2010 esses indicadores. A curiosidade é que a média nacional ficou algo em torno de 5,4 e Brasília tem média 5. Isso representa o seguinte, que o atendimento, a situação do SUS, a prestação de serviço, fica aquém do que poderia ser feito aqui na capital do país. Além desse dado que o Ministério da Saúde aponta, é que Brasília é uma das cidades que tem uma boa estrutura em saúde, bons hospitais, bons médicos, além de acesso a exames e procedimentos de alta complexidade. Mas, em compensação, o atendimento é ruim à população, por isso aparece em quarto lugar nesse ranking que você citou. Os piores estados prestadores de serviços no país, segundo o balanço do Ministério da Saúde, são os estados do Rio de Janeiro, Belém, no Pará, Maceió, em Alagoas, esses três estados. Qualquer cidadão pode, inclusive, consultar esses números no site do Ministério da Saúde, saúde.gov.br. Obrigado. Obrigado.